Colegas, vamos pra mais um o que? A hora do sofá, aquela hora que vocês deitam aqui comigo no meu sofazão, então vem todo mundo, se joga no sofazão da Titi Adri, pula na Titi Adri, faz o que vocês quiserem, gente, pega a pipoquinha, mas tem que ser rosa, só joguei, e vamos fofocar da vida do povo, vamos falar da vida do povo, e galera, vamos falar do meu novo shipper favorito. Ai, colegas, eu sei que, ó, tem alguns de vocês que julgam porque Laís é amiga de Virgininha, madre milagrossa, mas assim, gente, Virgininha já tá casada, colegas, hoje saiu o pedido de casamento de Zezinho de Goiânia pra Virgininha, Virgininha já tá em outra, gente, tá casada com o filho, tem nada a ver, né, eu acho que não tem porquê, por esse motivo a Laís não poder ficar com o Resende, eu acho que o único motivo da Laís não poder ficar com o Resende é se eles não quiserem, né, gente, e aí, tudo bem, vida que segue. Cachorro tá causando aqui, colegas, ela não para de causar, você causa mais que Virgininha, ela é a madre milagrossa, e olha que isso é difícil, eu só joguei, eu amo, muito, 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 eu beijo, até porque não tem boy pra beijar, então vai você mesmo, é nóis. Então, gente, assim, né, eu não vejo motivos pra Laís e o Resende não ficarem juntos, eu não sei se eles não quiserem, não tem nada, tá tudo certo, mas por causa da Virgininha, gente, jura que vocês acham isso, que a Laís seria talarica, a Virgininha já, gente do céu, é sério, a Virgininha está casada e com o filho, gente, pelo amor de Deus, eu sei que muita gente ainda shippa, a Virzende e tal, eu super respeito os shippers e entendo, mas, gente, a Virgininha já tá casada e com o filho, então, galera, vamos seguir em frente. É aí que eu tô shippando, gente, a Laís e o Resende, eu não sei, colegas, é o que eu falei no vídeo de ontem, naquele vídeo que eu postei pra vocês, se você não viu ainda, corre e vê, que, gente, não dava pra entender o que a Laís falou no vídeo, a gente entendeu que ela falou que foi ela que ficou com o Resende, ela tinha uma pessoa, então, assim, cachorro, você não vai parar de causar? Hum, tá bom. Há um auê nessa história e hoje tem mais coisas pra contar pra vocês desses dois, que eu tô shippando para um, porque é o que eu falei no vídeo de ontem, pra mim é o casal, gente, que pararia a internet, não tem casal que pararia mais a internet do que Laís Bianchese e Resende, o passador de rodo rosa geral, gente, não tem como, é aquele casal que depois deles pode surgir 30, 40, 90 mil casais que nenhum vai superar esse, e só minha opinião importa, só joguei. Gente, vamos lá, então, as coisas que aconteceram hoje, que me fizeram pensar, mano, pode rolar saliva rosa. Vamos à primeira coisa, ontem o Resende fez uma live jogando Among Us, que é aquele jogo que todo mundo joga, né, gente, que foi hackeado e já voltou, graças a Deus, tá tudo certo com Among Us, podem instalar que tá tudo certo, gente, e aí o Resende fez a primeira live deles jogando Among Us, e ele jogou com todo mundo, com a Laís, com a Ana, com a Carolzinha, todo mundo tava jogando com ele, né, E aí, tava também, acho que o João Quirino, ele convidou umas pessoas pra jogarem. E aí, no meio do jogo, gente, a Laís vira pro João Quirino e fala, Ai, se declara pra Carol, alguma coisa assim. E a Carol não gosta, gente, ela fala, pô, Laís, dá uma segurada na emoção, e ela fala, se você tá querendo que alguém se declare pra você, eu não posso fazer nada. Ela joga uma dessa, gente, e aí o Resende muda o assunto. Cara, ai, gente, tá, eu sei que eu sou iludida, eu sei, eu assumo, mas assim, deixa eu me iludir nessas coisas, nessas pequenas coisas, porque eu gosto de ser iludida e tamo junto. Vou jogar esse pedacinho do vídeo que eu peguei no Instagram, o Ramed Valadares, mas eu vou ler com vocês a legenda. Joga! Não é João Quirino. Isso é verdade mesmo, isso é verdade, tem que assumir. João, se declara pra ela, Among Us. Nossa, Laís, dá uma segurada. Êêêê! É, vamos dar aquela. Agora só perguntou o negócio. Quem se declare pra você, avisa. Muito negócio. Quem se declare pra você, avisa. Ai, gente, é muito meu casal, tá? Eu sei que não tem casal, mas eu quero que tenha, e o que importa é minha opinião, e eu tô shippando, e é isso, pronto. Vamos ler a legenda que o Mohamed postou. Gente, corre aqui! Ontem o Rezende fez pela primeira vez em seu canal uma live de Among Us. Nessa live estava a galera da casa de gravações, João Rezende, Laís Bianchetti, Carol Garcia, Ana Mosconi e alguns convidados. A live foi bem divertida, pelo menos eu achei. E como as meninas basicamente nunca jogaram, foi algo bem engraçado ver elas meio perdidas jogando o jogo. Claro que em uma live sempre tem as resenhas, etc. E diferente dos vídeos, muitas coisas saem da programação, já que não tem cortes ou edições por ser ao vivo. Exatamente, gente. No vídeo, assim, né, tem como você cortar, falar, não, não vou postar isso, porque vai dar polêmica e tal. Mas na live, gente, sai, não tem como, né? O que falou, falou e tá falado, né, colegas? Não tem como cortar. Um dos convidados é o João Quirino, que estava participando da série Meninos vs Meninas no canal do Rezende. Em um momento da live, a Laís solta, ó lá, Quirino, se declara pra ela, Carol no Among, e a Carol sem pestanejar rebate. Nossa, Laís, dá uma segurada. Se você quer que alguém se declare pra você, avisa. Nossa, mano, isso pareceu muito bem direta de alguma coisa, viu? Gente, eu já falei pra vocês que o Mohamed, ele tem contato com o povo lá da ADR, entendeu? O Instagram dele é basicamente sobre a ADR. E, gente, ele tá postando muito sobre Laís e Rezende, assim, muito, colegas. Então, eu tô começando a ter um pontinho rosa de esperança, um pontinho rosa de luz, achando que pode rolar algo, colegas. Vocês não viram? A Carol realmente rebateu a Laís e falou, se você tá querendo que alguém se declare, avisa. E aí o Rezende mudou o assunto e tal. Gente, eu não sei não. Eu não sei não, colegas. Ai, será? Gente, é muito meu casal. Tá, parei. E aí uma outra coisa que aconteceu hoje. O Rezende, ele postou uma trollagem no canal dele. Até aí, normal. Mas foi uma trollagem com a Laís. Na verdade, a Laís trolando o Rezende. Quer ver? Eu dei print aqui, ó. Ele até pôs a minha amiga deu em cima de mim e tal. Na verdade, era a Laís dando em cima do Rezende. Mas, claro, gente, eu sei que é uma trollagem, eu sei que é uma brincadeira, que o vídeo foi uma brincadeira. Até aí, ok. Só que o que eu tô fazendo, gente? A gente tem que pegar, nós que shipamos esse casal, a gente tem que pegar os pequenos detalhes, entendeu? A gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas. Porque são nessas pequenas coisas que a gente descobre todo um rolê, colegas. Ou a gente não descobre mesmo nada e é tudo iludido e tamo junto. Aquela coisa, né, colegas? Estamos o quê? Em casa. Não tem escola, não tem faculdade, não tem nada pra fazer. A gente se ilude com a vida alheia, colegas. Ó, eu vou ler pra vocês sobre a trollagem. O que o Mohamed falou também lá no Instagram dele, ó. Essa trollagem que a Laís Bianca se fez com o Rezende, dando em cima dele, tá muito engraçada. Socorro! Até aí, tudo bem, né, gente? Tá engraçado, divertido e tal. Reparando na trollagem, percebi que a preocupação do Rezende era só com o que o pessoal vai achar disso entre os dois. Deixa eu jogar o vídeo, depois a gente comenta. Joga! Terminou, terminou faz, tipo, sei lá, pouco tempo. É. Né, e outra? Você acha que o pessoal vai achar normosa aí? Ah, mas eu nem pensei no pessoal, eu acho que não pensei no pessoal. Tô pensando que eu gosto de você agora. Galera, vocês entenderam? A Laís tava trollando o Rezende, falando que tava afim dele. E aí, beleza. Só que o Rezende, em nenhum momento ele fala, não, meu, que nada a ver, não sei o quê. Ele só pensava em o que que a galera, nós todos, vamos achar dele com o Laís. Ou seja, será que o Rezende não ficou com a Laís ainda? Se é que não ficou. Só joguei também. Mas assim, será que eles não ficaram? Porque eles estão com medo, né, do que a gente pode achar, da repercussão, que pode ser ruim e tal. Ou será que realmente não rola nada? Mas, gente, eu senti realmente o Rezende muito preocupado com o que as pessoas iam pensar se ele ficasse com a Laís. E não, tipo, não quero a Laís, entendeu? Então, será que há esperanças rosas, colegas? O que que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Vamos me ajudar a desvender esse mistério. Vamos criar uma novelinha, gente. Porque vocês sabem que eu sou da novelinha. Qual é a novelinha para Rezende e Laís Bianchese? Vamos dar um nome? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, você tem espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Eu vou ficar caçando aqui. Se eu descobrir mais alguma coisa sobre isso, eu volto com as tretas. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui! E aí